Olá, o Ministério das Cidades lançou em parceria com o Denatran a campanha nacional de trânsito para o feriado da Semana Santa. O repórter Ricardo Carandina está no Ministério das Cidades e tem as informações. Carandina. Bem, Renata, nós acompanhamos agora pela NBR a transmissão do lançamento da campanha nacional de trânsito agora para o feriado de Semana Santa, que este ano tem o slogan, no trânsito você é responsável pela vida de quem vem e pela vida de quem vai. E agora, Renata, quem conversa com a gente para dar mais informações sobre a campanha é o ministro das Cidades, ministro Agnaldo Ribeiro. Bom dia, ministro. Obrigado pela participação. Ministro, essa campanha começa hoje, vai até o feriado de Páscoa, ela tem o objetivo de reduzir acidentes nas estradas. Existe alguma meta do Ministério para essa redução? Existe. Nós estamos com a expectativa de, a exemplo das outras campanhas, nós podermos ter uma redução de 20% na redução dos acidentes nesse período em relação ao período de 2011. Eu acho que é um número que é factível, nós temos de forma comprovada, assistido após cada campanha que se faz, com o envolvimento da própria imprensa, da sociedade como um todo, nós temos aí sim uma redução efetiva, o que sem dúvida nenhuma representa muito para o nosso país. Nós tivemos em 2011 cerca de 8.600 mortes no trânsito, que é um número extremamente expressivo e parte desse número, cerca de 30%, 31%, nós tivemos aí só ligados a ultrapassagens em áreas que não se podiam ultrapassar, ou seja, ocasionados por ultrapassagens mal feitas. Em parte, imprudência do motorista. Imprudência do motorista. E por essa razão, a equipe técnica do Ministério, vindo a todos, escolheu o tema das ultrapassagens como foco nessa campanha. Sem perder de vista outros temas não menos importantes, como é o exemplo da lei seca, que nós temos aí. Ou seja, se você beber, não dirija, não tenha cuidado, responsabilidade. Mas eu acho que uma coisa importante dessa campanha é que, apesar de ter o foco na ultrapassagem, ela diz o seguinte, que você é responsável pela vida de quem vai e de quem vem. Ou seja, dá a dimensão exata da responsabilidade de se dirigir. E é isso que nós queremos passar para o cidadão brasileiro, para que nós não tenhamos nenhum tipo de ansiedade, não tenhamos nenhum tipo de, enfim, de distração, numa movimentação tão importante quanto é você estar levando a sua família, ou estar indo com a sua família, num feriado como esse, que é um feriado de Páscoa. Bem, ministro, em maio do ano passado, a partir de maio do ano passado, com o lançamento do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, aí em resposta ao acordo firmado com a ONU de redução de acidentes de trânsito, a partir daí foram feitas várias campanhas de trânsito com redução, se observou redução na maioria dos feriados aí em relação ao ano anterior. A gente pode dizer que isso significa que as pessoas, o motorista brasileiro, ele está mais consciente, ele está ficando mais consciente nas estradas? Eu acho que à medida em que a sociedade vai absorvendo esse sentimento de responsabilidade, ela vai também reproduzindo isso na sua prática, no seu dia a dia. E acho que há sim um sentimento de absorção dessa responsabilidade, e essa resposta está exatamente nos números que nós temos, que ainda não é o ideal, a gente quer viver num país onde acidente seja acidente realmente, ou seja, não temos um número tão expressivo de acidentes no trânsito, mas temos aquilo que fortuitamente pode acontecer. Aquilo que não dá para evitar. Aquilo que não dá para evitar. Aquilo que você, com a prudência, você pode evitar, eu acho que isso nós temos a obrigação de como sociedade fazê-lo. E é isso que eu percebo, já existe um aumento dessa conscientização. E é importante que as pessoas, e a imprensa como um todo, mas a sociedade, seja a gente disso, ou seja, que nós possamos advertir o nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso familiar, o nosso irmão, ou seja, todo aquele que está ali, a gente possa ser um instrumento de difusão disso, e de dar o bom conselho, de advertir na boa advertência, de dizer, olha, meu amigo, respeita a lei de trânsito, vai devagar, não adianta. Se bebeu, para aí, dorme, é melhor você perder um pouquinho mais de tempo do que perder a vida, ou até ser agente da perda da vida de alguém. Até porque dos 10 minutos que a gente ganha, a gente normalmente depois não se lembra, mas de um acidente a gente nunca esquece, né, ministro? Não esquece para o resto da vida, às vezes com consequências traumáticas que se levam para uma vida toda. Então, eu acho que é aquilo, a vida é mais importante do que qualquer coisa. E o trânsito, aquilo que é para ser um momento de, enfim, de congraçamento da família, de momentos de lazer, de descontração, isso já é difícil, né, numa dinâmica de vida que a sociedade corre muito, trabalha muito, você não pode perder isso, né, por conta de uma displicência, ou por conta de uma, enfim, de um ato não observado, ou de uma não observância do trânsito. Eu acho que isso não dá para você ser negligente com isso. Eu acho que a palavra é essa. Não adianta você comprometer aquilo que seria um momento de lazer com uma negligência, deixando marcas para toda uma vida. Ministro, o senhor falou durante a sua apresentação aqui que o Ministério pretende lançar uma campanha permanente. Como é que seria essa campanha? Olha, nós estamos fazendo um estudo dessa campanha. A ideia é que haja um envolvimento de todos os entes da Federação. Inicialmente, nós teremos um momento aí com o governo de Estado, prefeituras, sobretudo as de capitais e as prefeituras, com uma população maior, num primeiro instante, para depois se avançar para todos os municípios do país. Por quê? Porque a intenção nossa é fazer também de forma presencial nesses municípios, nesses estados. Ali fazemos eventos que reúnam a sociedade civil como um todo, os poderes públicos constituídos, os representantes da sociedade civil e que haja realmente nesse planejamento um envolvimento de todos, cada um com o seu papel, cada um com a sua responsabilidade e para que nós possamos realmente ter um resultado com relação ao trânsito de uma maneira geral. E o fundamental é que se passe essa sensação de responsabilidade para todos nós e de prática, que isso vire uma prática de vida que você não precise, seja cultural, ou seja, você já está adaptado àquele dia a dia, que seja hábito, boas práticas e bons hábitos. Nós temos o exemplo de Brasília, por exemplo, com a faixa de pedestre. É um hábito que se criou e que Brasília serve como referência para todo o país. Quer dizer, aqui se respeita a faixa, ou seja, e aí respeita o motorista, respeita o pedestre, todos respeitam. O que nós queremos é isso, é fazer uma campanha permanente que nós possamos ser, com a integração de todos, com a ajuda da imprensa, que a sociedade possa colocar, não só na questão da faixa, mas em todas as outras áreas também, essa prática e que ela vire, mais que uma prática, ela vire um hábito, que é você fazer aquilo rotineiramente. Bem, ministro, e qual é a mensagem do Ministério para o motorista que vai pegar a estrada agora no feriado de Semana Santa? Se beber, não dirija, vá com tranquilidade. Se tiver dúvida na ultrapassagem, não faça. Às vezes a distância engana do carro que vem no sentido contrário. Então não faça, não tenha pressa, não tenha ansiedade de chegar. Às vezes você está já chegando no destino e parece que aquela ansiedadezinha de chegar termina sendo um instrumento negativo e um fator que provoca acidente. Então vá com tranquilidade. É um momento, inclusive, de Páscoa, onde a gente celebra, na verdade, a ressurreição do Cristo. Então é um momento de reflexão. Aproveite esse momento para pensar a vida e não deixe que o trânsito seja um fator de dano à vida, nem à sua vida, nem à vida de quem quer que seja. Ótimo, agradeço então aqui a participação do ministro da Cidade, Zagnaldo Ribeiro, falando sobre a campanha nacional de trânsito, agora para o feriado de Semana Santa, da campanha que vai ser veiculada até o domingo de Páscoa, dia 8 de abril, com anúncios em TV, rádio, internet, também banners em táxis, em ônibus, em cartazes em postos de gasolinas e nas estradas federais. Renata. Obrigada, Carandina. Lembrando então que podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre o lançamento da campanha nacional de trânsito neste período de feriado de Semana Santa. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.